Defendeu o goleiro, mete fogo na disputa, bateu e é gol, no cantinho, não dava pro goleirão chegar, bateu pro gol, fez o dele pênalti convertido, e é gol, difícil pro goleirão. No cantinho, indefensável, bateu e é gol, Caio, bateu bem, com confiança, e é gol, ele faz o dele, salva o goleiro, pega, defendeu o goleiro, se perder já era. Gol, foi lá e fez, boba cobrança. Ele pode definir o resultado do jogo, tá nos seus pés. Pegou, vai bem o goleiro, vibra, vibra muito, bateu mal. Defesaça, o que é isso? Ele pega o pênalti, e é gol, ele confere o pênalti. De cavadinha, e é gol, que perigo. Mostrou muita frieza na cobrança, Vilani. Pega o goleiro, pode se tornar o herói do jogo. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate pro gol. Bate por gol. Obrigado.